Eu vou te falar que eu tô até um pouco mais positivo em relação à notícia da morte do Twitter do que muitos de vocês. Como você certamente sabe, acabou, ou pelo menos por enquanto. A treta entre o Elon Musk e o Xandão culminou em finalmente o bloqueio da rede social mais problemática dos nossos... Rede antissocial, talvez eu diria. É parte do motivo pelo qual eu não tô tão preocupado com a ausência do negócio. Embora eu... É irônico que por todos esses anos o Twitter só me deu dor de cabeça e cancelamento e difamação e toda aquela coisa. E agora que finalmente por causa do meu serviço de mentoria de inglês, que aquela rede finalmente tá servindo pra algo positivo pra mim, né? Pra adicionar a minha renda. É um negócio... É tirado de mim. E já tem gente migrando pra outro serviço, né? Aquele tal do Blue Sky. A diáspora brasileira pro Blue Sky é uma que eu já vi várias vezes. É o que sempre acontece. Pra algum mande, desmande. O WhatsApp é bloqueado no Brasil. Aí todo mundo corre pro Telegram. Aí o que sempre acontece. O histórico é que a galera debanda disso aí. Depois de algum tempo, né? A plataforma bloqueada acaba voltando e todo mundo sai dessas novas soluções, né? Eu pessoalmente não tenho muito interesse no momento. Eu tô vendo isso como um momento único. de finalmente me ver vivendo mais uma vez naquele mundo onde não existia esse inferno, entendeu? Eu vou tentar focar esses momentos, que talvez sejam breves, eu não sei no que vai dar, pra direcionar essa energia pra qualquer outra coisa mais produtiva. Qualquer coisa que seja, entendeu? Esse é um daqueles momentos que a gente só vai conseguir realmente entender tudo o que aconteceu com o benefício da perspectiva de muito tempo que passou. Agora é um pouco difícil realmente estimar o que tá acontecendo. Especialmente porque, ó, quero deixar isso bem claro. Eu não sou jurista e nem vou fingir aqui que sou. Eu não tenho, eu não sou qualificado pra comentar sobre a questão técnica do mérito de bloquear o negócio no país ou não. Eu já vi alguns advogados falando que isso tem encabimento. Eu vi vários outros falando que não. E não tem como todos estarem certos simultaneamente, o que é o esperado. Porque, afinal de contas, se todo advogado estivesse certo nos seus pareceres, todo o processo acabava em empate. O que eu posso dizer é que as opiniões se dividiram exatamente como você imaginaria que elas se dividiram. Tem a galera, né, que adora o bilionário lá, que adora esse papinho dele de liberdade, de expressão, porque, né, tem gente que engole isso aí. A forma como o Elon Musk se comportou historicamente, eu tenho uma certa dúvida sobre o real engajamento dele em liberdade de expressão. As análises que eu vejo sendo feitas são tipicamente falando coisas como, por exemplo, o Elon Musk não pode desafiar a soberania do nosso país, se a justiça do nosso país tá dizendo que ele tem que se comportar dessa forma, ele tem que se ater às leis nacionais, ele não pode simplesmente continuar operando em irregularidade, né? E aí, como eu falei, eu não entendo da questão técnica jurídica disso. Eu espero que talvez nesse vídeo alguém que mande um pouco mais disso possa colocar nos comentários pra que eu me eduque mais. O que eu não sei como é que funciona é todos os outros sites que ainda são acessíveis no Brasil que não tem representante no Brasil, porque esse era o cerne da questão. O Elon Musk fechou os escritórios do Twitter no Brasil e depois se recusou a apontar alguém que seja o representante legal da empresa no país. Como eu falei, eu entendo que tem vários países, vários outros sites, várias outras plataformas que você pode acessar no Brasil sem que tenham representação legal oficial no país. Eu imagino que a diferença aqui é porque o X trabalha com anunciantes locais e tem... Eu não sei, mano. A propósito, num pequeno descuido, num lapso de julgamento, eu pensei, será que eu crio lá uma conta no estado do Blue Sky só pra ver como é que é? E aí, abandonar pra sempre, como todas as outras. A fidelidade ao Twitter é bizarra, né, mano? Por que a gente gosta tanto de um espaço tão infeliz, tão longe... Literalmente infeliz, mano? A gente sabe que aquilo é a rede da saúde mental, como diz o Luíde aí. Um abraço pro Luíde. Por que a gente se apega tanto a essa porcarinha? É hábito, talvez. O Twitter, como eu falei no começo, ele fez parte das nossas vidas por muito tempo. E a despeito das desgraças que acontecem lá o tempo inteiro, quantas situações engraçadas você vivenciou nos últimos anos por estar no Twitter, né? Quantas coisas você se inteirou por estar no Twitter, pra bem ou pra mal, né? Eu vi um meme passando no Instagram esses dias, que é o meu outro... Outra forma como eu desperdiço o meu tempo diariamente. Agora tem só uma. É só o Instagram agora. Melhorou, né? Eu vi um meme em que o cara fala assim... Você ficou sabendo daquele negócio... Aí o cara só corta e ele fala... Não. E aquilo reverberou na minha cabeça, maluco, tá ligado? Eu fico pensando... Olha como é que vive a pessoa que não tá cronicamente online nessa rede maldita. Você não sabe as coisas que vão acontecer no seu redor. E, por um lado, embora isso pareça alienação, por outro, eu honestamente já vejo mais como cipher. A ignorância é benção. Eu fico pensando... No agregado, no saldo geral, o Twitter, ou o X, como o bilionário insiste em chamar, ele trouxe algo positivo pra minha vida, algo negativo. Eu não sei, cara. Hoje em dia, como eu falei, que eu vivo de internet, de uma forma que não era o caso quando eu morava no Canadá, que eu trabalhava na área de saúde, como vocês sabem. Mesmo alguém que ganha dinheiro através daquela plataforma, eu fico um pouco dividido. Então, quando eu penso na galera que é viciada nesse negócio, mas não tem nenhum tipo de benefício material por isso, aí eu vejo que a minha situação não é tão triste. Se você que é viciado nesse negócio e nem ganha dinheiro com isso, meu irmão, como eu falei, você devia ver como eu. Isso aqui é uma dádiva. Pra um breve momento, porque eu tenho certeza que vai ser breve. Eu tenho certeza que vai ser breve. Apesar de não entender o suficiente da questão técnica, jurídica disso aí, e honestamente, como eu falei, como eu tenho vários advogados dizendo uma coisa e vários outra, e não podem os dois estarem certos, me parece que é quase jogar a moeda pra cima. Metade desses vão estar certos, metade vão estar erradas. Então, enfim, meu ponto é o seguinte, existem alguns indícios nessa situação de que não há tanta convicção na posição de nenhum dos dois que estão brigando, porque isso, na verdade, é uma treta entre o Xandão e o Elon Musk. O Elon Musk, que por sua vez, atende pedidos de outros governos pra retirada de conteúdo ilegal, por algum motivo não quer fazer isso no Brasil. O que levanta um monte de teorias conspiratórias. Eu vi um vídeo agora, antes de bloquearem no meu, porque o meu Twitter acabou de ser bloqueado agora, eu usei essa oportunidade pra finalmente gravar esse vídeo, que estão me pedindo tanto pra falar sobre o assunto. Eu vi muita gente falando que o real interesse do Musk na questão brasileira é porque, disse o carinha lá no vídeo, os satélites da Starlink, eles estão monitorando a Amazônia pra encontrar depósitos de lítio. Eu fiquei coçando a cabeça, eu gostaria de ver uma fonte pra isso, eu queria entender um pouquinho do que ele tá, do que exatamente ele tá se referindo, mas foi isso que foi dito. O Musk, essa briga dele com a justiça brasileira, tem mais a ver com afrontar a soberania do país, porque ele tem interesses na Amazônia, dizem a galera da teoria de conspiração, talvez esteja certo. Não sei, como eu falei, tem coisa, mano, que a gente só entende de fato, lá na frente, agora, no meio da muvuca, a gente tem que apreciar os memes e, como eu falei, ver de forma positiva, tentar encarar isso como, agora, todo aquele tempo que coletivamente eu tava desperdiçando no Twitter, eu posso dedicar, desperdiçar de alguma outra maneira, eu comprei o Angaita, se eu aprender a tocar, finalmente, Asa Branca, como eu tenho tentado, já vai ter valido a pena, vai ser um uso melhor do meu tempo. Por outro lado, o Xandão também parece um pouquinho incerto no fundamento disso, pelo menos a minha leitura de leigo, porque, inicialmente, ele tentou até mesmo proibir o uso de VPN no Brasil, isso coloca muitas pessoas que dependem disso pra funções de trabalho, pra coisas que nada tem a ver com o Twitter, lembra aqueles bloqueios de WhatsApp, muito da economia brasileira, depende, pra melhor, pra pior, porque o WhatsApp é um serviço horrível, mas é assunto pra outro vídeo. Então, essas medidas, assim, muito, parecem um pouco absolutista, tá ligado? Tipo, e já voltaram atrás, a ideia de bloquear VPN ou a multa suntuosa de 50 mil reais pra quem usar o negócio, aparentemente já houve uma recuada disso, né, porque foi um pouco, né, um pouco demais. Vai ser engraçado ver gente que apoia ferrenhamente um resultado disso tendo que voltar atrás quando a parada acaba tendo algum revés, porque sempre é assim, as pessoas se apegam firmemente a uma visão, mas por uma questão ideológica do que dos fatos materiais da situação. A gente sabe disso, tá entendendo? Se você considera que mesmo a pessoa, quer você odeia o Elon Musk, quer você odeia o Xandão, todos temos que admitir que mesmo a pessoa que ideologicamente a gente discorda, em algum momento essa pessoa pode estar certa, o que é muito desconfortável. Aquele dizer em inglês, né, que até um relógio quebrado está certo duas vezes por dia, é um comentário exatamente sobre isso. E é importante lembrar disso, porque se você tá totalmente do lado do Elon Musk ou totalmente do lado da decisão do Alexandre de Moraes, é importante lembrar que é possível que a sua inclinação ideológica esteja te apontando pra uma direção que lá na frente a gente vai pensar assim, ih rapá, aquilo ali nem era a melhor ideia, né, então enfim. O que eu quero dizer é manter a sua mente um pouquinho aberta, parte do problema do Twitter é que ele nos deixou muito apegados às nossas opiniões, a ponto de que a gente quer brigar com todo mundo, eu não tô apontando dentro da sua cara, eu tô me descrevendo, eu sei que eu me encaixo nisso, e é por isso que eu tô vendo isso como uma oportunidade de desintoxicação. Essa vontade de estar certa, que a gente fica brigando, cara, o Twitter briga o tempo inteiro por isso. Então eu vou usar essa oportunidade pra convidar você a refletir que talvez, apenas entretenha a possibilidade de que, de repente, só porque você detesta essa figura nesse lado, não quer necessariamente dizer que essa ação é a pior ou vai ser vista como errada lá na frente, mantenha a mente aberta. Convicções, elas nos... Cara, cientistas, gente que não tá debatendo opinião, não tá debatendo a subjetividade de uma lei ou a ética de tal lei, porque só porque tá na lei não quer dizer que é ética e tal, a gente sabe tudo isso. Até cientistas que tipicamente examinam coisas mais objetivas, mais quantificáveis, até eles têm a humildade, que é o que o método científico, a gente tem que dar o mérito dos caras. O método científico, ele meio que te obriga a tentar não ver as coisas com esse absolutismo, né? A gente ouve, quando você acompanha matérias científicas, estudos científicos, você ouve muito coisa assim, ó. A evidência indica isso aqui, sugere isso aqui, os estudos parecem insinuar que, tá entendendo? Pra deixar sempre um bem atrás de, ó, talvez ali não tava certo. Então, isso, essa característica do método científico é algo que na era do, aqui está a minha opinião, olha quantos RTs eu consegui, isso quer dizer que eu estou certo e quem discorda é um burro e tá errado. É o inverso de como a gente chega na realidade da parada, tá entendendo o que eu tô dizendo? Então, enfim, coloque aí nos comentários pra onde vai você fugir agora, onde você vai ser o refugiado do quê? Você vai ser um refugiado lá no Instagram, nesse tal do Blue Sky, vai tentar, aquele cu, né, que apareceu lá, que não me infeliz, ele já apagou, né, já era, né, já morreu. Teve tantos que surgiram e, infelizmente, infelizmente, eu falei com uma indicação muito esquisitante, eu não tô de novo, infelizmente, o que acontece na internet, é um reflexo do que a gente vê no nosso mundo real, as coisas vão se consolidando em mega conglomerados e a competição que aparece, tipo, qual é a alternativa pra YouTube, qual é a alternativa pra Instagram, qual é a alternativa pra Twitter, vai tudo se consolidando em mega conglomerados, né, que dominam tudo, enfim. Vou te falar uma parada na seriedade. Isso foi o pior momento que isso poderia acontecer pra mim em questão de carreira, porque agora é a primeira vez na minha vida inteira que internet não é apenas aquele dinheirinho extra com que eu uso pra viajar, agora eu dependo disso aqui de uma forma um pouco mais profissional. E aí, logo agora, mano, logo agora, pra recuperar todos os anos de dano emocional e psicológico aquela porcaria me trouxe, agora que ele me rende a algo um pouco mais construtivo, né, postar lá minhas dicas de inglês e conversar com os alunos, conseguir novos alunos pro meu serviço, enfim. Eu não estou muito preocupado com isso, felizmente, eu tô numa posição bem mais privilegiada do que algumas pessoas que dependem muito mais diretamente do Twitter. Então, pra essas pessoas, eu diria, olha, talvez isso esteja errado, mas eu suspeito que cedo ou tarde alguém vai ceder e esse negócio vai voltar, porque eu não acho que o inferno, o demônio que é o Twitter e todos os efeitos que ele causou na nossa sociedade nos últimos 10 anos, eu não acho que isso vai morrer, assim, de um geopodo dessa maneira. Eu duvido muito. Mas, enfim, coloque aí nos comentários o que você acha. Esse vídeo fica por aqui. Como você pode ver, eu estou numa espécie de retorno às raízes. Eu tô tentando fazer vídeos mais simples como eram no começo desse canal. Eu acho que é a única forma de eu manter essa coisa fluindo dessa forma. Eu ando muito ocupado. Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui e me encontro lá no Instagram. E é isso. Até a próxima, gente.